Seu Felipe Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida boa Era pra ser só uma noite eu acertei Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Songei a dúvida e do amor Hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai! Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida boa Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Uma vida toda Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Uma vida toda Quem gostou bota a mão pra cima e bate palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente? Ali, vai chorar Eu acertei Um abraço Eu acertei Eu acertei Um abraço Eu acertei Esse UF Eu acertei Eu acertei Do Amor